Oi, meninas! Oi, meninas e meninos, né? Agora, a gente tem aí alguns meninos no canal também. Então, vamos lá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vai depender do horário que você tá assistindo a minha aula ainda. Voltando com mais uma aulinha pra vocês, tá? Então, se você tá chegando hoje pela primeira vez, o meu nome é Wanda Duca, tá? Eu sou professora de artesanato. Então, dá uma olhadinha aí no meu canal, vê tudo que eu tenho aí no canal. Tenho certeza que você vai se interessar por alguma coisa. Aí, não deixando de se inscrever, aciona o sininho pra receber as notificações assim que eu postar algum videozinho. E quem já faz parte do meu canal, meninas, vamos curtir, meninas e meninos, né? Vamos aí dar um like aí pra mim, quem quiser deixar um comentário, certo? E quem quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá ok? E depois é só você entrar que entra direto pelo link. É, que mais? Começa a me seguir lá no Instagram, tá ok? Eu tenho bastante coisa no Instagram, vocês vão gostar. Tenho coisas que eu não acabo colocando no canal, que são algumas encomendas de clientes. Mas eu tiro foto e sempre tô postando lá. E o Clube das Arteiras no Facebook, se você ainda não faz parte, entra, manda lá a solicitação que a gente vai tá autorizando, certinho? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou trazer um peso de porta hoje. E esse peso de porta vai vir com esses rostinhos de boneca, ó. Então, eu vou chamar o meu peso de porta de peso de porta menina flor. Então, são três bonecas com os rostinhos, ó, as pétalas de flores. E o rostinho delas, ó, é carinha de boneca. Olha como elas estão charmosas. Então, eu já adiantei duas. E uma nós iremos fazer juntos aqui, tá ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, a areia. Eu tô usando, quem me acompanha já sabe, eu gosto bastante do... Desse... De usar a garrafa pet. Porque a gente não corre o risco de, de repente, no que você solta, estourar o saquinho plástico e ficar aí vazando aquela areinha, conforme você vai levar pra lá e pra cá. E aí, eu tô usando aqui um tecidinho, né? Menina flor, tenho que usar um tecido... Eu tô usando tecido florido, gente. É um tecidinho de algodão. É... Não sei nem a marca direito desse tecido. É um tecidinho de algodão. Aí, aqui, eu tô usando aquela garrafa de refrigerante da Coca-Cola. E ele já tem um risco aqui, do da Coca. Eu cortei um dedo acima do risco. E eu sempre gosto de deixar ele meio... Meio baluado, assim, ó. Tá ok? Deixa eu ver quanto tem aqui. Porque se vocês usarem a mesma e colocarem a mesma quantidade, ó, ela tem 31 centímetros de diâmetro. Essa é a minha circunferência. Então, aqui, eu vou fazer o quê, ó? Não tem mistério, ó. Sobe e desce. Se você é iniciante, tá chegando hoje, ó. Aqui, é só isso aqui, ó. Então, eu vou até o final. Coloco o meu peso de porta dentro. Pra ficar bem bonitinho, ó. É só isso aqui, tá bom? Então, eu vou terminar o meu aqui. E já volto com ele. Pra gente fazer... Pra gente tá finalizando, tá ok? Então, eu volto já. Ó, meninas. Aí, eu cortei um pedacinho de juta. Certo? Fiz o acabamento aqui do meu... Fiz o acabamento. Do meu pezinho de porta. E peguei um pedacinho de juta, ó. E vou colocar ele aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Só pra dar uma enfeitadinha. Se você não tiver juta, você pode colocar... É... Um pedacinho de feltro. Dar uma picotadinha. Vai ficar super legal também, ó. Só um acabamentinho aqui em cima. Certo? Feito isso, eu vou reservar. E vamos começar a fazer a nossa boneca. Certinho? Então, vamos lá, meninas. Então, aqui eu tenho... Eu peguei um tecidinho de algodão. Certo? Então, esse tecidinho de algodão aqui... É o rostinho da nossa boneca. Certinho? Então, esse rostinho aqui... Que eu fiz em algodão cru... Ele tem 10 centímetros de diâmetro. Tem 10, tá? E eu vou no mesmo esquema, ó. Sobe e desce... Até eu chegar lá no final. Quando eu chegar no final, eu vou colocar enchimento acrílico. Tá? Ou plumante. Aí, vocês veem aí... Direitinho que vocês têm. Tá? Eu vou terminar o meu aqui e já volto. Ó. Então, agora aqui eu vou colocar o enchimento aqui, ó. Desse jeito mesmo, ó. Foi quase uma mão cheia, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou arrematar... Mas, vocês estão vendo que eu tô deixando um buraquinho? Eu não apertei, tá? Eu não apertei pra fechar bem, ó. Aí, eu vou duas vezes, tá? Arremata duas vezes... Pra não correr o risco de você acabar perdendo o seu trabalho, ó. Vou arrematar. Aí, ficou esse buraquinho aqui. Eu vou pegar o enchimento acrílico... E vou... Colocar naquele buraquinho, ó. Desse jeito aqui, ó. Porque eu quero que essas nervurinhas aqui, ó... Elas desapareçam, ó. E aí, agora eu vou, ó... E vou colocando e vou virando, ó. Vocês estão vendo que, ó... Eu tô colocando e tô virando. Dá pra vocês estarem vendo, ó. Ó. Vou colocando e vou virando, ó. Ó. Desse jeito, ó. Vou colocando e vou virando, ó. E vou, ó... Até a hora que eu achar que ele tá bem legalzinho, ó. Mais um pouquinho. Tô fazendo com a tesoura mesmo, ó. E eu vou virando o rostinho na minha mão, ó. E eu vou virando o rostinho na minha mão. Porque eu tenho que colocar o plumante no contorno dele todo. Eu não posso colocar só em um lado. Porque senão, ela vai ficar mais cheia do lado e menos do outro. Então, ó. Eu vou colocando e vou virando, ó. Aqui, ó. Eu quero que ela, ó... Fique o formato arredondado bem legalzinho, ó. E aí, eu vou fazendo assim, ó. Desse jeito, ó. Ó. Agora, ficou legal. Ficou super legalzinho. Vou reservar o rostinho da minha boneca. Ok? Ó, meninas. Voltando de novo. Aí, agora, eu tenho as pétalas da nossa flor. Certo? Quanto que eu tenho? Ela tem aqui 13 centímetros de diâmetro. Ela tem 13, ó. Tá? De circunferência. E eu vou cortar cinco vezes. São cinco vezes de 13 centímetros de circunferência. Tá ok? Aí, eu tô usando a linha de pipa dupla, tá? Porque a gente puxa. E aí, a gente tem que puxar bem. Não adianta se você fizer com fio só. Ela vai acabar estourando. E você vai ter que voltar de novo. Então, ó. Dobrei. Certo? E na circunferência em cima, eu venho, ó. Sobe e desce. Sobe e desce, ó. Aí, quando eu chegar aqui, ó. Eu puxo a minha agulha. Deixo ele abertinho. Desse jeito aqui mesmo, ó. E aí, eu vou colocar aos poucos, gente. Não adianta querer socar de uma vez. Tá? Pego esse pouco e levo lá pro fundo, ó. Mais um pouquinho. Ó. De novo. Ó. Aqui. E aqui, ó. Certo, ó. Olha como, ó. Eu não quero ela estufadona. Mas eu quero, ó. Encher pouquinho, gente, ó. Fica parecendo como se fosse um pastelzinho, ó. Não é muito cheio, não, tá? É quase aqueles pastéis de vento. Que a gente pede um pastel de carne. Só vem só o cheiro, quase, dele. Da carne dentro, ó. Aí, eu puxo. Ui! Ó. Puxo. Tá? Levo até lá o final. Mas não vai arrematar, hein? Ela fica solta, ó. Ela fica solta. Tá ok? Não vai arrematar. Eu quero que ela fique solta, sim. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa com todos. Com os outros quatro que estão faltando. Então, eu vou terminar esses quatro. E já volto pra gente amarrar junto. Tá? Pra vocês verem como que eu faço. Tá ok? Então, vamos lá. Ó, meninas. Terminei. Tá? Então, tem gente que já chega aqui, ó. Vem com agulha e arremata aqui. Eu não gosto. Eu gosto de pegar... Por isso que eu deixo, assim, um fio com... Bem grande. Desse jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu chamo de rabinho com as minhas alunas, ó. Por isso que eu gosto de deixar, ó, grande. Por quê? Porque aí eu venho aqui e eu dou nó. Por que que eu gosto de dar nó? Porque eu dando nó, eu consigo ter controle do tamanho que eu vou deixar o buraco aqui pra receber a cabecinha. Mas aí, se você gosta de vir e... Se você gosta de vir e arrematar, pode também. Eu gosto de fazer assim. É uma opção minha. Mas vocês podem tá fazendo do jeito que vocês acharem melhor. Tá ok? Ó, eu asseguro com o dedo, ó, com esse dedo aqui eu seguro. E aí eu venho dando nozinho. Mas aí, como eu tô falando, eu, né? Eu, Wanda. Se vocês acharem que vai ficar mais fácil, vim e arrematar com a própria agulha. É uma opção também, ó. Terminei, corto, ó. Certo? Aí ela vai receber a minha cabecinha aqui, ó. Vamos lá. Eu já vou colar já pra ela ir, ó. Aí eu venho, passo cola aqui no contorno. Tá dando pra vocês estarem vendo, ó. Eu não passo lá no buraco, ó. E não passo muita cola também. Porque senão, o que que acontece? Vaza e aí fica aparecendo. Esse tanto de cola aqui já é o suficiente. Aí, enquanto eu vou fazendo o cabelinho com vocês, eu vou colocar um peso aqui em cima. Vou ver alguma coisa aqui pesadinha aqui na cozinha. Vou colocar um pezinho aqui em cima, certo? E aí a gente vai dar continuidade. Volto já. Ah, meninas, eu já havia falado do cabelo, mas eu esqueci que tem três folhas. Tá ok? Então, tem três folhas. Qual a circunferência desse meu círculo? Ele tem 17, tá? Ele tem 17 centímetros de circunferência. E eu fiz três vezes. Tá ok? Gente, todas essas informações vai estar embaixo aqui, na descrição do vídeo. Vou colocar todas as medidas. Cabecinha, tanto. Pétala, tanto. Folha, tanto. Tudo direitinho e bonitinho. Tá ok? Então, não fica aí agoniado, tentando montar. Além que a hora que eu for editar o vídeo aqui também, eu vou colocar as medidas em cima. Vai aparecer a medidinha. Então, vai tá tudo direitinho pra vocês. Tá ok? Então, eu vou fazer aquela folha que eu gosto muito, ó. Dobro. Passo mais ou menos de um dedo, ó. Dobro. Dobro. E passo um pouquinho mais de um dedo, ó. O que que eu vou fazer? Vou fazer um alinhado. Aqui a linha não precisa ser dupla. Porque eu não vou puxar, tá? Ó. Não tem força aqui, ó. A linha vem. Venho. E vou arrematar. Gosto de arrematar duas vezes, ó. É só esse aqui, ó. E são três, ó. Eu já adiantei. Tem uma aqui. Outra aqui. Três, ó. Três folhas. Olha que linda. Eu amo essa folha de paixão. Por quê? Porque ela dá essa aberturinha aqui, ó. Então, eu gosto bastante dela. Tá bom? Agora, eu vou ajeitar as coisas do cabelinho e já volto. Ó, meninas. Então, vamos lá. Tá? Essa reguinha aqui pra fazer cabelo de boneca. Mas se você não tiver a reguinha, você pode pegar um pedaço de papel cartão. Tá? Papel cartão. Pode pegar caixa de sapato. E aí, vocês dão uma olhadinha. Mais ou menos o tamanho aqui que a gente vai trabalhar. O nosso cabelinho, ele vai ter dezesseis e meio. Dezesseis e meio. Tá ok? Então, aqui, ó. Eu venho. E vou enrolar aqui, ó. Dezesseis e meio, ó. Tá? E vem embora, ó. Tá? Eu vou terminar de enrolar o meu aqui e já volto. Tá, meninas, ó. Quantas voltas eu dei aqui? 22 voltas, tá? É... Vai depender da lã que vocês estiverem usando. Se ela é um pouquinho mais grossa, você vai apertando assim, ó. E você vê mais ou menos o quanto vai ficar legal na cabecinha. Se for uma lã mais grossa, você dá uma olhada. Se for mais fina, você vai ter que colocar um pouco mais. Essa que eu tô usando aqui é a molê. Tá? Mas tem a família, que nem... Ah, deixa eu ver qual que é. Aqui é família, ó. Essa daqui, eu não sei. Porque esse aqui foi uns rolinhos que eu comprei. De uma moça e... E não tinha nome. Então... Mas eu uso, gente, a mais barata. Eu uso a lã que tiver mais em conta. Tá ok? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar, ó. Dezesseis, eu vou dividir por dois. Então, dá o quê? Oito. Aí, eu venho aqui no meio, ó. Ó. Oito. Aí, eu venho aqui, ó. E amarro, ó. Desse jeito aqui, ó. Certo? Amarrei. Aí, eu vou amarrar. Quatro pra cá e quatro pra cá. Quatro pra cá vai tá no doze, ó. Aí, eu venho, ó. Oito, aí, ó. Oito, nove, dez. Onze, doze. Então, eu venho... Um pouquinho mais pra cá. Perto do doze mesmo. Ó. Ó. Certo? Certo? E aí, eu venho no quatro aqui, que aqui já tá certinho, ó. Aqui já tá certinho, ó. Pra ficar bem apertadinho. Ó. Certo? Aí, eu venho aqui. Ó. E corto aqui no tamanho, ó. Feito isso, eu venho e tiro ele, ó. Desse jeito aqui, ó. Tirei. Tá pronto o cabelinho. Aí, agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ela aqui, ó. Passo cola aqui. A parte do nozinho, pra cola, ó. Pra ficar um acabamento perfeito. Aí, eu já venho aqui. Passo um pouquinho de cola aqui. Ó. Seguro e puxo. Aí, eu seguro aqui, ó. Aí, aqui, a mesma coisa, ó. Ó. Tá? Desse jeito. Aí, agora aqui, eu vou segurar. Eu não posso soltar. Se eu soltar, ele vai... Vai soltar tudo o nosso trabalho aqui. E não vai dar certo. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou esperar a colagem e já volto. Tá bom? Volto já. Ó lá, meninas. Voltando agora, ó. Já aproveitei e colhei umas florzinhas. Certo? Pra decorar. Aí, agora, eu vim aqui. E vou fazer os olhinhos. Vou usar essa canetinha aqui de retro. Retro projetor. Projetor. Tá? Vamos aqui, ó. Então. Ovinho, ó. Um ovinho. Dois ovinhos, ó. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Desse jeito, ó. Certo? Aí, agora aqui. A... A sobrancelha. Ok? Então, eu vou fazer, ó. O narizinho, ó. Meia lua. Ó. Meia lua. Meia lua. Entendeu, meninas? Ó. Meia lua. Meia lua. Tá ok? Aí, agora aqui, ó. E os cílios, ó. Tira, ó. De... Da onde eu faço o primeiro, eu faço o segundo e faço o terceiro. Desse jeitinho aqui. Tá ok? Aqui não tem dificuldade pra fazer, não. É muito facinho fazer esses olhinhos, ó. A maioria das minhas bonecas, eu faço esse olho, ó. Aí, eu pego o blush. Meu blush mesmo, tá? Ó. Passo bastante blush do lado. Passo bastante blush do outro, ó. Pra ela ficar parecendo que tá com vergonha lá. Ok? Aí, eu venho com a tinta branca. Pinta a bolinha, mas se você não tiver o pinta a bolinha, você pode usar a bundinha da caneta. Você pode usar a parte de trás, um palitinho de churrasco. Dá super certo, tá? Antes de eu ter essas coisas aqui, eu procurava o que tinha de redondo dentro de casa. Ponta de lápis, ponta de caneta. A caneta que já não... Já acabou? Ou que para de sair a tinta? Eu usava também. Ó. Vou fazer uma bolinha aqui, carrego de novo, outra aqui, ó. Aí, eu vou virar pro lado desse menorzinho. E vou fazer, ó. Um piquezinho aqui, outro piquezinho aqui, ó. Olha como fica bonitinho, ó. E é só isso, meninas, ó. Não tem... Olha como ela fica linda, ó. Olha que show. Aqui eu já tinha feito antes. Esse aqui eu fiz com os detalhes vermelho. Aqui, ó. No cabelinho é laranja. E essa também, ó. Tá cheia de fiozinho ainda de... Ai, da cola quente, ó. Mas aí, depois a gente só vai puxando e vai ajeitando. Olha que fofuchinha. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pra montagem? Então, vamos lá, meninas, ó. Aí, eu passei uma... Uma passa-na-maria aqui. Vocês podem passar o que vocês tiverem aí. Cianinha, ponto curva, tá? Vou colocar uma florzinha pra fazer o acabamento, ó. Desse jeito aqui. E vamos começar a montagem. Então, o que que eu vou fazer primeiro, ó? Vou vir com as folhas. A parte aberta pra cima, ó. Aí, eu vou colocar uma folha. Vou arrumar três pontos. E vou colocar as folhas, ó. Vou ter que segurar. Ó. Três pontos diferentes, ó. Três pontos diferentes, ó. Certo? Desse jeito aqui mesmo, ó. Vou esperar essa cola dar uma secadinha. E já volto. Pronto, meninas. Então, vamos lá, ó. Então, agora eu vou colocar a nossa fufuxona, ó. Capricha na cola pra ela não sair do lugar, ó. Vou colocar uma aqui. Vocês viram que eu tô colocando as bonecas no espaço das folhas. Vocês conseguiram perceber, né? Ó. Aqui. E outra aqui, ó. Por isso que são três folhas. São três folhas. E aí, você vai distribuir as três folhas. Ó. Certo? Olha aí que linda que vai ficar. Meninas, eu vou esperar ela colar. E já volto pra vocês verem como ficou. Porque se eu soltar, ó, ela vai cair. Tá bom? Então, vou esperar agora aqui a colagem e já volto. Só um minutinho. Ó, meninas, como ficou. Nosso peso de porta, menina flor. Olha que graça, ó. Certo? Olha como ficou bonitinha a carinha delas, ó. Só espera os rostinhos terminarem de secar antes de vocês estarem fazendo a colagem. Porque como a gente tem que segurar ela desse jeito aqui pra colar, vai acabar manchando. Então, espera mais ou menos uma hora pra você fazer a montagem. E aí, os olhinhos vão estar todos secos, ó. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado da minha aula de hoje. Tá ok? Um grande final de semana pra vocês todas. Fiquem com Deus. E aguardem aí até o nosso próximo videozinho. E um grande beijo no coração de todas. Certo? Com lindos rostinhos. Olha só como ficou bonitinha. As nossas menininhas. Olha. Tá? E eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Tchau, tchau.